Olá, está no ar o Todas as Bossas, o seu programa musical. E hoje você confere um verdadeiro show de talentos. Jefferson Gonçalves, um dos mais importantes nomes da gaita no Brasil e sua banda, nos presenteiam com um mix de música negra norte-americana e o regionalismo dos ritmos nordestinos. De quebra, eles ainda recebem o mestre da percussão, Laudir de Oliveira. Ele que fez parte da lendária banda Som Imaginário e já se apresentou ao lado de grandes nomes da música, como Nina Simone, Tiki Coria, Gal Costa e Ayrton Moreira. Jefferson Gonçalves e banda Laudir de Oliveira, o palco é de vocês. Música 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 Tchau. 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 It ain't no use to calling on my name, girl, like I never done before. It ain't no use to calling on my name, girl, I can't hear you anymore, and I'm thinking in wonder walking down the road, once in love a woman, each had them told me, I can't hear my heart, but she wanted my soul, but don't think right, it's all right. So long, honey, baby, that I vowed, I can tell, goodbye to a good word, baby. So I can say farewell, and say it's true, and me and kind. So long, honey, baby, that I vowed, I can't hear you anymore, but don't think right, it's all right. So long, honey, baby, that I vowed, I mean, I just wanted my heart, but they were full on my heart, and then, you know? So long, honey, I can't hear you anymore, and I'm thinking right, and I'll get your heart out of the water. So long, honey, I've been mad at your heart in love, and I'm asking for it, but don't think right. Se inscreva. 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 E aí 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 Percussão E aí E aí E aí E aí Bateria Marco Bezer E aí 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 Segurando o groove, Fábio Mesquita. Guitarra, violão, bandolim, let's do e vocal, Kleber Dias. Guitarra, violão, bandolim. Guitarra, violão, bandolim. Espero que vocês tenham curtido nossa viagem musical. Meu nome é Jefferson Gonçalves. Guitarra, violão, bandolim. Guitarra, violão, bandolim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.